Nessa aula, agora a gente vai fazer o teste do cadastro de registro e do móvel e liberação. Quer dizer, a gente vai testar o insert na tabela do cadastro de registro e o update na tabela de cadastro de liberação. Bom, para eu fazer aqui o teste, primeiro eu preciso, eu vou tirar primeiro aqui esse break, que eu vou colocar um break direto aqui nesse case aqui. Eu vou dar um break direto aqui. Eu preciso fazer com que o programa, ele entre aqui nesse bloco para ele entrar no nossa digitação aqui, no nosso código de inserção das tabelas e do update. Só que o nosso arquivo do PagSeguro, ele está retornando a opção 7 de cancelado. Então, só para ele entrar nesse bloco case, eu vou colocar uma outra vírgula aqui e pôr o 7, para ele entrar também quando for cancelado. Então, ele só vai executar esse bloco e vai sair, ele não vai fazer mais nenhum teste nos outros cases. Então, ele já vai começar a registrar aqui nas duas tabelas, ok? Então, eu vou abrir aqui a tabela lá do AXE, vou abrir o arquivo da agenda do AXE. Então, eu vou lá abrir. Então, eu estou aqui na pasta do projeto da agenda, onde eu tenho o projeto da agenda aqui do AXE, dentro da pasta do projeto, e aqui no BIM, no debug, ele faz uma cópia do nosso banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa cópia que ele fez no nosso banco de dados. E agora, quando ele executar o projeto novamente, ele vai fazer uma nova cópia do banco de dados aqui na tabela. Ou seja, vai vir tudo limpo. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, dentro da tabela da liberação, um registro, porque ele só vai fazer o update. E depois a gente vai eliminar esse registro, para quando a gente fazer a execução do programa a primeira vez, ele execute o insert automaticamente nessa tabela, para depois a gente só fazer alterações nas outras telas. Por que a gente vai fazer isso? Vamos supor que o usuário, ele deu o download do seu programa, e você quer liberar um período de teste do seu programa para esse usuário. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando ele executar pela primeira vez, ele vai lá criar, dentro da tabela de liberação, o registro, e liberar lá a quantidade de dias que você quer liberar de teste. Por exemplo, 15, 30 dias. Aí, depois é só fazer o update desse registro. Então, vamos voltar lá no Visual Studio, e vamos executar o projeto aqui novamente, e para ele criar a cópia novamente do banco de dados. Então, eu vou dar salvar aqui, e dar start. Ok, ele executou aqui a nossa tela da liberação. Eu vou dar stop, e voltar lá na pasta debug, lá do nosso sistema, para ver se ele copiou realmente o banco de dados. Então, vamos lá. Então, eu toquei na pasta, e aqui ele fez a cópia. Então, eu vou abrir o banco de dados. Aqui, a gente pode fazer a alteração, porque nessa pasta, quando a gente pagar o banco de dados, ele sempre vai criar um novo banco de dados, a partir do zero, lá do desenvolvimento, que está lá na pasta do projeto. Então, na móvel liberação, o que a gente vai fazer? Vai criar um registro aqui. Então, eu vou ter a data de liberação, e o sistema liberação. Então, vamos só colocar aqui como teste, porque essa data, ele vai ser criptografada, e a opção aqui, o sistema liberação, sim, está liberado. Então, só isso. Vamos fechar aqui a tabela, para a gente poder fazer o teste. Vamos salvar as alterações, ok? E voltar no Visual Studio. Agora, aqui, a gente pode fazer o teste da inclusão do registro e da edição do registro da tabela de liberação. Só que, antes da gente fazer a execução aqui do projeto e o teste, a gente precisa fazer umas alterações aqui no código, na parte da tabela do objeto de liberação. Eu estava fazendo o teste, e eu percebi aqui que eu digitei errado aqui o error, quer dizer que ele ia barrar como sintaxe errada no tempo de execução, e também fazer a alteração aqui do código da liberação, para o último aqui dos parâmetros, tá? Porque a gente tem que passar os parâmetros na sequência, né? É bom a gente passar na sequência que a gente está utilizando. Então, eu estou utilizando aqui primeiro data liberação, data liberação, sistema liberação, sistema liberação, e aqui na frente, sec liberação e sec liberação, ok? Se eu não pôr nessa sequência, ele vai dar problema de o código não encontrado, ele vai entrar aqui nessa opção aqui, problema ao tentar fazer a alteração, ok? Agora, feito isso, ele vai entrar aqui que a chave foi liberada com sucesso. Então, vamos executar aqui o projeto, vou dar start aqui no projeto, e eu vou lá pegar o código do PagSeguro, que é para a gente fazer a ativação. Então, esse código está lá no meu e-mail, eu só vou lá pegar e já colar direto ele aqui. Agora, eu vou colar o código aqui, colei o código e vamos fazer a ativação aqui. Então, ele vai parar aqui no nosso case, ele parou, eu vou apertar F10, ele vai começar a fazer a declaração aqui das nossas classes, vai fazer o insert do registro, ok? Executou normal, ele agora passou para fazer a data de liberação, onde a gente criou um registro lá para a gente dar o update, tá? Então, vamos lá passar no F10. Ok, ele montou aqui o select, opa, quer dizer, o update, né? Ele montou aqui o update, agora vamos fazer o update. A gente entrou no update, deixa eu só ver aqui que ele deu problema aqui no update. Ele caiu na parte do problema do update. Problema ao tentar salvar os dados. Vamos voltar lá no AXE e ver qual que é o problema. Se eu passei realmente aqui o sec liberação 1, se ele está lá como o sec liberação 1, né? Vamos voltar lá. Sim, ele está aqui como o sec liberação 1, está normal. O nome do campo é sec liberação. Vamos ver se tem algum problema no update em si aqui. Ok? A gente já tinha corrigido aquele outro problema. Ok, o sistema liberação aqui também, ele está em ordem errada, né? Eu estou pondo, vamos ver, data liberação, sistema liberação, Então, o sec liberação aqui, eu coloquei aqui a inclusão aqui errada, peraí, isso aqui é aqui em cima. E a adição dos parâmetros é assim. Agora sim, eu coloquei aqui, em vez de colocar a adição do parâmetro no último, eu coloquei a sec liberação no último. Ou seja, ele nem estava passando o código da liberação aqui para fazer o update. Só que agora, voltando lá no AXE, ele incluiu já aqui na nossa tabela. Se eu tentar executar o projeto, vou pegar o código de novo lá do PagSeguro. Vou colar aqui o código do PagSeguro e dar ativar. Ele vai falar que a chave já foi utilizada e não deixou mais liberar o sistema. O que a gente tem que fazer? Ir lá no arquivo do nosso banco de dados do AXE e apagar lá a chave que foi incluída. Então, eu vou voltar lá, aqui no Cade Registro e está aqui a chave incluída. Então, eu vou apagar esse registro. Sim. Fechar aqui a nossa tabela. Pode fechar essa tabela aqui também. Sim. E vamos voltar lá no Visual Studio. Então, aqui no Visual Studio, vamos executar de novo. Vamos colocar o break já direto aqui, porque a gente já sabe que aqui ele passou na inserção. Ele está dando problema aqui na tabela da liberação. Então, vamos dar o Start aqui. Vamos colar o código novamente. Ativar. Então, ele já veio aqui direto na tabela de liberação. Vou dar F10, F10. Isso. Agora, ele foi. Então, você viu que quando a gente ordenou certo aqui os parâmetros, ele não deu mais a mensagem de erro. Ok? Então, eu vou dar F5. Chave liberada com sucesso, que foi a mensagem aqui que eu dei quando tudo deu ok. Vamos agora lá no Axis novamente, no nosso banco de dados, e ver as alterações das duas tabelas. Então, se eu abrir aqui a móvel em liberação, aqui ele está com a chave criptografada. Quer dizer, eu coloquei a data lá de 30 dias criptografada. E no CAD registro, ele está aqui a nossa chave aqui bloqueando a liberação do sistema. Ok? Então, vamos voltar lá no Visual Studio. Então, agora está tudo certo aqui o nosso teste de liberação quando o sistema está travado. Então, ele tem que comprar a nova chave. Comprou a chave, recebeu a chave por e-mail. Ele veio aqui, cola a chave e libera o sistema. Ok? Beleza. Então, essa aula fica por aqui. A gente se vê na próxima aula.